Fala galera, seja bem-vindo ao canal Elevadamente, e hoje teremos um vídeo motivacional com o Flávio Augusto. E se você quiser ter os livros desse empreendedor brilhante, vou deixar na descrição e no comentário fixado os livros que ele escreveu, para você aprender e conhecer mais o mundo dos negócios. O que eu faria se eu tivesse 18 anos com a experiência que eu tenho? Antes de começar a falar sobre esse assunto, vou fazer algumas ressalvas para você. Em primeiro lugar, dizer que eu não tenho a pretensão de aqui colocar ou apresentar ou impor qualquer fórmula de sucesso para você. Em primeiro lugar, não existe fórmula de sucesso, não existe nenhum modelo pré-estabelecido que possa servir de um parâmetro único para todas as pessoas. Todos nós somos seres humanos diferentes, temos habilidades diferentes, sonhos diferentes, ambições diferentes, determinação para trabalhar de forma diferente, disposição a correr risco de forma diferente. No fundo, eu vou compartilhar com você os meus pensamentos, vou compartilhar com você um pouco da minha experiência pessoal. É óbvio, não é? Se você considerar que alguma dessas observações, elas sejam interessantes para você e que possam servir de algum referencial para que você estabeleça o seu próprio planejamento de vida, ótimo. Esse é o objetivo desse conteúdo. Agora, esse conteúdo não tem nem de perto a intenção de se tornar um manual, uma bíblia de empreendedorismo ou um modelo a ser seguido à risca por você. Como eu começaria? Em primeiro lugar, eu jamais teria um emprego. Eu jamais teria um emprego. E essa primeira afirmação, ela é engraçada porque, na realidade, eu nunca tive um emprego. A maioria de vocês já conhece a minha história, não é? E a minha história, ela... Todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Meu primeiro trabalho e a primeira experiência profissional foi trabalhando como vendedor numa escola de inglês. Isso em 1991. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nem 18. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. O que acontece? Aí, muitos podem me perguntar, Flávio, mas esse não foi o seu primeiro emprego? Não. Na realidade, foi minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca recebi férias, décimo terceiro, fundo de garantia, não é? Nunca tive licença. Ou seja, eu realmente não experimentei, eu não experimentei o modelo da CLT. Eu nunca tive um salário fixo na minha vida, não é? Eu era vendedor, se eu vendesse, eu ganhava. Se eu não vendesse, eu não ganhava. Inclusive, até o dinheiro do transporte, eu não tinha. Eu nunca tive vale-transporte na minha vida. Eu nunca tive plano de saúde pago pela empresa na minha vida. Eu nunca tive alguma coisa que eu tivesse algum medo de largar para poder empreender ou construir um negócio. Eu acho que isso é uma vantagem, não é? Acho que isso é uma vantagem. Eu não precisei vencer o medo para largar um emprego para poder fazer um projeto, porque eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um salário, não é? Então, eu comecei a trabalhar num negócio que não era muito recomendável, não é? Você trabalhar como vendedor, sem nenhuma garantia. Isso, do ponto de vista trabalhista, não é? Era um trabalho absolutamente informal, não é? Não era um trabalho formal, era um trabalho absolutamente informal. No entanto, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, porque eu nunca me senti tendo alguma coisa a perder. E também aprendi a produzir o meu ganho. Eu fui treinado num ambiente também onde eu tinha que produzir o meu ganho. Se eu não produzisse aquilo que eu tinha que produzir, eu não ganhava nada. No fundo, a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência empreendedora. E eu considero que isso não deixou de ser também, para mim, um treinamento para que eu pudesse empreender. Eu trabalhei quatro anos nessa empresa, nesta condição. Eu fui gerente, depois eu fui diretor, e mesmo nesses cargos, o que aumentava eram as comissões. Era um trabalho 100% variável. Agora, preste bem atenção, por que eu não teria? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, por que eu não teria um emprego? Eventualmente, muitas pessoas me perguntam, Flávio, vale a pena eu trabalhar numa empresa? Ter um emprego numa empresa, não é? Para aprender aquele trabalho e poder me desenvolver naquela área, para poder eu empreender naquela área, eu acho positivo. E eu não acho nem que isso pode ser considerado um emprego de carreira. É um emprego provisório, não é? Eu tive a possibilidade, naquela experiência profissional como vendedor, aquilo ali foi a minha escola de vendas, não é? Eu aprendi a vender. Ainda mais eu, que tinha 19 anos, era um cara absolutamente tímido. Minha timidez, assim, falar em público, para mim, era o terror. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, aquela escola de vendas, ela também me ajudou a superar a minha timidez, me ajudou a me tornar uma pessoa mais autoconfiante, não é? Já que eu estava dentro daquele processo. Então, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse 18 anos, que eu não faria, eu jamais teria um emprego. Por que que eu jamais teria um emprego? Eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Vamos lá, eu tenho 18 anos, não tenho grana, tá? Tenho grana, não tenho capital, não é? Para poder montar uma empresa. Eu faria o quê? Não é? Eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Aliás, a minha vida começou assim, vendendo um produto. O primeiro produto que eu vendia era relógio. Eu adorava relógio. Então, eu conseguia, eu convenci, eu lembro que tinha um camelô no centro do Rio de Janeiro, que eu convencia ele a me emprestar uns relógios. Eu não tinha dinheiro para comprar relógio, não é? Eu não tinha dinheiro para comprar o relógio, não tinha capital de giro para poder comprar relógio. Então, eu fiz uma amizade com o camelô e convenci o cara a me emprestar os relógios. Então, ele me emprestava ali uns 10 relógios e eu vendia e ia lá e pagava ele. E o cara começou a confiar em mim. Então, eu pegava 10, pegava 20, pegava 30 relógios, não é? Pegava relógio e vendia. Isso era uma experiência minha. Uma experiência inicial, antes mesmo de trabalhar lá no curso de inglês, a primeira coisa que eu vendia foi relógio, não é? Então, eu tive uma experiência de vender, uma experiência transacional de eu trabalhar com clientes. Muita gente tem preconceito com essa história de vender. Muita gente tem esse preconceito. Mas, no fundo, se você quer empreender, amigo, cara, empreender, vender, não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto ou serviço. Então, por exemplo, eu venderia algum produto. Qualquer um produto. Aqui eu até dou um exemplo banal. Picolé, bala, bombom. Você está pensando o quê? Aqui bom vende picolé. Sabe quando eu falo picolé? Ih, vender picolé. Aqui bom vende picolé. Ué, qual o problema se você for um vendedor de picolé? Você pode ter uma indústria de picolé vendendo o mundo inteiro. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que acabar com essa história de preconceito. Preconceito com qual seja o seu produto, qual seja a sua atividade. Se você quer empreender, se esse é o seu objetivo e você quer com 18 anos começar uma carreira como essa, pô, cara, escolha um produto, seja qual for. Agora eu peço para que você deixe seu gostei e se inscreva no canal para que eu continue produzindo vídeos como esse toda semana. E até a próxima. Tchau.